Música Música É o ponte da implacável que só tem destruído É o terror A curtição é o comando Quem comando é o comando É o terror Música Maluca, essa parada tá maneira, garra Me batei de frente, meu amigo, só lamento Não mais curti, só rio, a curtição do momento Me batei de frente, meu amigo, só lamento Não mais curti, só rio, a curtição do momento Jota, baré e louvinho, que joguei o douradão O ponte de som é o comando É o poder do som Alemão, quem é de bicha? A curtição vem de padrão E implacável não perdoa, vai jogar, boteu no chão Implacável dominou, demorou de bar Rio de Terói, São Gonçalo e Baixada Implacável dominou, demorou de bar Rio de Terói, São Gonçalo e Baixada Alemão, tu passa mal, a curtição é o terror É o terror É o ponte da implacável, que só tem destruidor É o terror A curtição é o comando Quem comanda é o comando É o terror Oh, 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 oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL